Aqui na Legítima Super 10 é assim ó, qualquer produto da loja, você escolhe o que quiser e paga apenas 10 reais. Na Legítima Super 10 tem forma de cupcake por apenas 10 reais, só 10 reais. Mas tem muito mais, porque na Legítima Super 10 são mais de 50 mil itens à sua inteira disposição. Pelo preço único de 10 reais, só 10 reais é a loja inteirinha. Na Legítima Super 10 tem calçados, tem confecções, tem brinquedos e muito mais. Qualquer produto da loja é preço único por apenas 10 reais. Na Legítima Super 10 tem tesoura para culinária por apenas 10 reais, só 10 reais. E na Legítima Super 10 você encontra tudo o que você quer e precisa para a sua casa. Para presentear quem você tanto gosta, pelo preço único de 10 reais, só 10 reais. Na Legítima Super 10 tem caixa organizadora para maquiagem, isto mesmo, por apenas 10 reais. É incrível, é maravilhoso. Vem para a Legítima Super 10, afinal de contas, a Legítima Super 10 é o mundo de opções para você por apenas 10 reais. A Legítima Super 10, na Doutor João Corim, número 125, bem no centro. Porque aqui na Legítima Super 10 é qualquer produto da loja por apenas 10 reais. Legítima Super 10, afinal de contas.